Hoje, pessoas se reúnem aqui dos quatro cantos do mundo pra curtir um São João de primeira categoria. E eu queria saber de você, um dos comentários desses dias mais fortes foi a estrutura que foi montada aqui. Apesar de acontecer há tantos anos, foi o primeiro ano que se viu uma estrutura como essa. Eu queria saber de você, Alexandre Arras, como foi feita a escolha dessa estrutura e desde já, parabéns! Primeiro, obrigado pelo Parasbem, né? E segundo, a gente dizer que isso foi fruto do trabalho de uma equipe. Foi fruto do trabalho de uma turma que trabalhou de dia e de noite, juntamente uma parceria com a Ipetu, com o governo do estado, com a dota de promoções. E nós podemos exatamente profissionalizar o São João de Araripina, trazer o que pode ser de melhor para as pessoas, para o nosso povo. Infelizmente teve esses acontecimentos políticos, mas o mais importante e o mais interessa pra gente é exatamente gerar a possibilidade das pessoas, do nosso município, que puderem estar se dividindo e saber que sempre, sempre, a gente vai poder estar fazendo melhor. Vocês levaram o São João dos bairros até a população, até aquelas pessoas que não têm muitas vezes a oportunidade de vir para um evento como esse. E nós, da TV Nordeste, levamos durante todos esses dias a transmissão ao vivo para aquelas pessoas que também estão fora daqui. Estão fora de Araripina, muitas vezes fora do país. E através da internet, o São João de Araripina pode ser aproximado dos corações dos seus conterrâneos. Primeiro eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um parabéns e um grande abraço a todos os nossos conterrâneos que moram fora e que não puderam vir até aqui. E dizer que para o ano venha, que Araripina vai estar sempre de braços abertos, esperando eles, esperando os nossos conterrâneos aqui do Araripi, do Recife. E dizer que Araripina é uma cidade hospitaleira, uma cidade que a gente vai trabalhar nela para que cada dia ela possa oferecer melhores condições para as pessoas que de lá, que venham se deslocar para cá. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todo o povo de Araripina. Foi uma festa preparada com muito carinho para o nosso povo, para os demais também que estão fora, que possam ver a nossa festa. Mas eu tenho certeza que no próximo ano vai ser melhor, se Deus quiser. Olha, eu mando um abraço muito forte no coração de todos os araripinenses, no coração das pessoas que estão com saudade da nossa terra. E convidar para o ano que elas possam participar, que elas possam estar juntamente com a gente aqui, comemorando esse grande sanjão, essa grande tradição que é a festa junina no Nordeste e Araripina. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Um grande abraço, 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 um grande abraço,